Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 9 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, escorpião, você se encontra num limiar de transformação profunda e significativa, um momento crítico que marca tanto o final de um capítulo quanto o início ousado de outro. A presença simbólica da carta da morte em sua leitura de tarot não deve causar alarme. Em vez disso, convida-o a abraçar a mudança com coragem, reconhecendo que cada final precede um novo começo. Este ciclo de transformação pode parecer desorientador e desafiador, mas é precisamente nestes momentos de incerteza que o crescimento pessoal e espiritual encontra o seu terreno mais fértil. Você enfrenta uma encruzilhada, onde o medo do desconhecido e a falta de reflexão ameaçam mantê-lo num estado de imobilidade. No entanto, o universo incentiva você a elevar seus objetivos, ampliar seus horizontes e estabelecer padrões mais elevados do que nunca. Não se limite às antigas percepções do que é possível. Em vez disso, permita que sua imaginação e aspirações o guiem a novos patamares. Este é um momento de profunda autorreflexão, de olhar para dentro e contemplar não apenas onde você está agora, mas também para onde deseja ir práticas como escrita automática. Meditação e registro no diário podem ser ferramentas poderosas para se conectar com o seu eu mais profundo, ajudando você a navegar neste período de mudança com um maior senso de propósito e clareza. O ato de entrega, de abandonar o que não lhe serve mais, desempenha um papel crucial em sua jornada. Ao declarar a sua intenção de se libertar das algemas do medo e da resistência, você está preparando o terreno para uma transformação verdadeiramente libertadora. Lembre-se, escorpião, de que você não precisa forçar mudanças, o universo tem maneiras mágicas de guiá-lo em direção aos seus sonhos. Confie neste processo divino e permita que a inspiração flua para você, levando-o a tomar as ações necessárias com facilidade e graça. Você está no limiar de um novo começo, possivelmente marcado por mudanças em sua carreira ou por novos projetos emocionantes. Ao abandonar versões anteriores de si mesmo, é essencial abordar esse processo de desintoxicação espiritual com compaixão e paciência consigo mesmo. Ame e apoie o seu ser nesta jornada, sabendo que o universo sempre o guiará para onde você precisa estar. Finalmente, lembre-se de que percepção e perspectiva são fundamentais. Ao mudar seu foco do medo e da limitação para o da possibilidade e da escolha, você abre a porta para novas oportunidades e milagres. Não há pressa, escorpião. Como o espírito da tartaruga lembra você, lenta mas seguramente vence a corrida. Liberte-se do medo do fracasso ou do medo de perder, fomo, e confie que o caminho se revelará diante de você no devido tempo. Neste espaço de libertação e escolha, você encontrará inspiração para seguir em frente em harmonia com o seu verdadeiro propósito. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Para escorpião, a leitura de tarô de hoje mergulha em revelações de profundezas emocionais e espirituais, marcando um período de intensas transformações e revelações. Através das cartas e mensagens canalizadas, vislumbra-se um caminho de autolibertação e mudanças significativas em sua vida, escorpião. No início da leitura, é aconselhável ter cautela com as pessoas do seu entorno, principalmente com uma figura feminina que, embora pareça dar conselhos, não tem intenções claras em relação a você. Esta mensagem é amplificada pelo aparecimento de cartas como a morte e o louco, que simbolizam o fim de um ciclo e o início ousado de uma nova aventura, libertando-o dos grilhões do passado e caminhando para uma liberdade sem precedentes. A Carta da Libertação se destaca logo no início, enfatizando a necessidade de se desapegar daquilo que não faz bem ao seu bem-estar, sinalizando uma limpeza de energias negativas e eliminação de influências tóxicas. Esta carta está ligada à mensagem de estar atento às verdadeiras intenções dos outros, principalmente se não forem transparentes. A energia do pavão e a Carta da Morte sugerem um momento de renascimento pessoal, onde a beleza e a transformação se desenrolam, libertando-o de velhas correntes. Este é um chamado para romper com o obsoleto, permitindo que sua verdadeira essência brilhe intensamente. A mensagem da 4 de primavera convida você a encontrar conforto e alegria nas conquistas e nas relações familiares, antecipando comemorações e sucessos no campo profissional. Esta carta, junto com o louco, sugere o momento ideal para abraçar novas oportunidades e mudanças positivas em sua vida. Os amantes e a roda da fortuna trazem promessas de amor verdadeiro e mudanças afortunadas no destino. Estas cartas sugerem uniões abençoadas, compromissos profundos e uma mudança favorável na sua fortuna, possivelmente até sugerindo sucesso no jogo ou em investimentos inesperados. O aparecimento do 4 de espadas e do rei de espadas indica um período de reflexão e decisão judicial favorável, respectivamente. Essas cartas aconselham que você reserve um tempo para pensar sobre seus próximos passos e antecipar resoluções legais ou judiciais que serão favoráveis a você. A leitura termina com um lembrete poderoso do Arcanjo Miguel, enfatizando a importância da clareza de intenção e da fé inabalável na busca de seus desejos. Além disso, mensagens de amor, gratidão e o poder da oração lembram você de permanecer positivo, cercar-se de pessoas que reflitam bondade e amor incondicional e confiar na orientação divina. Resumindo, Escorpião, esta leitura de Tarot destaca um momento crítico de transformação e crescimento. Você é incentivado a se libertar das influências negativas, a abraçar as mudanças com ousadia e a confiar no poder do amor e da fé em seu caminho para uma vida mais plena e satisfatória. Mantenha o coração e a mente abertos para as bênçãos que ainda estão por vir e lembre-se que o universo sempre conspira a favor daqueles que caminham com intenções puras e espírito resiliente. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Este período traz consigo uma energia de intensa transformação, não só a nível pessoal, mas também na sua relação com o dinheiro e a sorte. Você pode enfrentar desafios que parecem minar a sua segurança financeira, mas a chave é como você responde a esses desafios. O universo está incentivando você a olhar além de seus medos e escassez de pensamentos, convidando-o a confiar que há abundância esperando por você. Em vez de se concentrar no que está faltando, direcione sua energia para a gratidão pelo que você tem e para a expectativa pelo que está por vir. Abra sua mente para novas possibilidades de renda. Esse é o momento de inovar, de pensar em caminhos alternativos para o seu crescimento financeiro. Podem surgir oportunidades inesperadas, estar aberto e receptivo é crucial. A sorte favorece os corajosos, aqueles dispostos a correr riscos calculados e a explorar territórios desconhecidos. Sua sorte também está intimamente ligada ao seu humor e perspectiva. Manter uma atitude positiva atrairá mais oportunidades de prosperidade para você. Pratique afirmações que reforcem sua fé na abundância e na prosperidade. Lembre-se de que o seu diálogo interno tem um impacto poderoso na sua realidade externa. Quando se trata de finanças, é um bom momento para rever seus gastos e hábitos de poupança. A transformação não se trata apenas de como você ganha dinheiro, mas também de como você o administra. Tenha uma perspectiva de longo prazo, planejando o futuro sem perder de vista o atendimento às necessidades atuais. Moderação e previsão são seus aliados nesta jornada rumo à segurança financeira. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 9 de abril são 31, 5, 44, 18, 29, 38. Amor diário No campo do amor, este é um momento de profundas revelações e transformações. Se você está em um relacionamento, poderá refletir sobre a dinâmica de seu sindicato, considerando maneiras de fortalecer sua conexão e comunicação. Para os solteiros, é um momento de autodescoberta, de entender o que você realmente procura em um parceiro e como pode ser a melhor versão de si mesmo em um relacionamento. A autorreflexão leva você a compreender melhor suas necessidades emocionais e as de seu parceiro. É essencial reservar um tempo para meditar e conectar-se com seus desejos mais profundos. Este processo de introspecção pode revelar áreas da sua vida amorosa que precisam de cura ou ajuste. Lembre-se, o primeiro amor deve ser o seu. Somente a partir de um estado de pleno amor próprio você pode oferecer amor genuíno à outra pessoa. A comunicação é fundamental durante este período. Abra seu coração e expresse-se a partir de um lugar de verdade e vulnerabilidade. A honestidade fortalece os laços e promove o crescimento conjunto. Se houver questões difíceis para discutir, agora é o momento de enfrentá-las com coragem e compaixão. Este também é um período favorável para perdoar e abandonar ressentimentos do passado. A cura emocional desempenha um papel crucial na preparação para novas experiências amorosas ou no aprofundamento de relacionamentos existentes. Mantenha uma atitude aberta e disposta a perdoar, não apenas aos outros, mas também a si mesmo. No trabalho No local de trabalho, você está passando por um momento de mudanças significativas. Isto pode manifestar-se sob a forma de novas oportunidades de emprego, uma mudança de carreira ou mesmo o início de um projeto pessoal. A transformação neste setor da sua vida exige que você seja corajoso e esteja pronto para sair da sua zona de conforto. Inovação e criatividade serão suas melhores ferramentas nesse processo. Mesmo que enfrente desafios, lembre-se de que estes são os precursores do crescimento e do desenvolvimento. Mantenha a mente aberta para novas ideias e métodos de trabalho. A adaptabilidade é crucial em tempos de mudança. A colaboração e o trabalho em equipe também ganham um novo significado durante esse período. Você pode descobrir que, ao compartilhar suas visões e aspirações com colegas ou mentores, novos caminhos de progresso se abrem diante de você. A comunicação eficaz e o apoio mútuo serão elementos chave para o seu sucesso. Também é fundamental lembrar a importância do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Este período de transformação pode ser exigente, por isso cuidar do seu bem-estar emocional e físico permitirá que você mantenha um desempenho ideal sem sacrificar a sua saúde ou felicidade. Saúde A saúde, tanto física como emocional, assume especial importância neste período de mudança. É um momento oportuno para adotar hábitos mais saudáveis, seja modificando a alimentação, incorporando exercícios regulares à rotina ou dedicando tempo às práticas de mindfulness e meditação. Essas ações não só melhoram o seu bem-estar físico, mas também fortalecem a sua resiliência emocional. A autorreflexão ajuda a identificar quaisquer padrões de pensamento negativos ou hábitos prejudiciais que possam estar afetando sua saúde. Ao estar atento a esses aspectos, você pode começar a trabalhar na sua transformação. A chave é o amor próprio e a compaixão por si mesmo ao longo desta jornada. Não subestime a importância do descanso e do relaxamento. Em tempos de mudanças intensas, é vital dar tempo ao corpo e à mente para se recuperarem. Considere práticas como yoga ou meditação para ajudar a acalmar sua mente e aliviar o estresse. Conectar-se com a natureza também pode ser incrivelmente curativo e revitalizante. Se possível, passe algum tempo ao ar livre. A energia da Terra pode ajudá-lo a centrar-se e encontrar paz em meio à turbulência da mudança. Família e amigos Quanto à família, este é o momento de fortalecer laços e curar feridas antigas. A transformação pessoal que você está vivenciando convida a rever e melhorar suas relações familiares. A comunicação aberta e honesta será essencial para resolver quaisquer conflitos ou mal-entendidos anteriores. Você pode acabar agindo como mediador ou pilar de apoio para seus familiares. Sua capacidade de navegar em sua própria transformação lhe dá uma perspectiva única que pode ser de grande ajuda na resolução de problemas familiares. Lembre-se de estabelecer limites saudáveis para garantir que cuidar dos outros não prejudique o seu próprio bem-estar. Também pode ser um momento para criar novas tradições familiares ou rituais que promovam a união e o afeto entre vocês. Essas práticas podem ser tão simples como jantares semanais juntos ou tardes de jogos em família. O importante é criar espaços de convivência de qualidade. A paciência será sua melhor aliada nas relações familiares neste período. Reconheça que cada membro da família pode estar passando pelos seus próprios processos de mudança e crescimento e ofereça compreensão e apoio sempre que possível. Compatibilidade Este é um bom momento para explorar e aprofundar seus relacionamentos com outros signos do zodíaco. Escorpião Sua natureza introspectiva e transformadora o torna especialmente compatível com signos que podem lhe oferecer equilíbrio e perspectiva, como touro e câncer. Touro lhe dá a estabilidade e consistência que você precisa, enquanto o câncer compartilha sua profundidade emocional, criando uma conexão intensa e significativa. Com signos de ar como gêmeos e libra, você poderá encontrar uma dinâmica interessante, onde sua natureza comunicativa e social o incentiva a se abrir e compartilhar mais de si mesmo. No entanto, é importante que ambos os lados trabalhem para compreender e respeitar as suas diferenças fundamentais. Com outros signos de água como peixes, vocês podem experimentar uma conexão profunda no nível emocional, compartilhando uma compreensão intuitiva e sensibilidade ao mundo emocional um do outro. Porém, é fundamental não se perder na empatia e garantir que ambos mantenham a individualidade. Os signos de fogo, como ares e leão, podem desafiá-lo com sua energia e paixão, motivando-o a sair da sua zona de conforto. Esses relacionamentos podem ser intensos e cheios de crescimento, desde que seja mantido respeito pelas necessidades emocionais de cada um. Sua cor da sorte hoje Sua cor de hoje é o escarlate, um tom que não apenas ressoa com sua intensidade emocional e paixão, mas também simboliza transformação e renascimento. Usar algo dessa cor ou incorporá-lo ao ambiente pode funcionar como um lembrete visual de sua jornada pessoal em direção à renovação e à mudança positiva. Scarlet te energiza, te dá força e te ajuda a enfrentar os desafios com coragem. A frase do dia A mudança é o processo pelo qual o futuro invade as nossas vidas e a adaptabilidade é a única forma de enfrentá-lo. Esta frase resume sua trajetória atual, escorpião. Lembra você de abraçar a mudança, não como um inimigo, mas como um veículo para seu crescimento e evolução. Cada passo que você dá nesta jornada de transformação aproxima do seu verdadeiro eu e das infinitas possibilidades que o aguardam. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!